Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje, domingo, dia de reflexão livre, eu gostaria de fazer aqui um vídeo respondendo um comentário que foi deixado lá no meu outro canal, no Café de Esperança, mas eu acho que ele é muito válido, esse comentário, que é o seguinte. Veja bem, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Vamos deixar bem claro. Não fiquei nervoso, não fiquei revoltado, não sei se esse tipo de... Ai, André, você não deveria nem responder esse tipo de coisa, não deveria... Gente, tem que responder sim. Tem determinadas coisas que você simplesmente ignora. Eu ignoro muita coisa. Agora, tem outras que eu acredito que valem a pena sim serem faladas. Sabe por quê? Isso é filosofia. Aristóteles, para Aristóteles, Aristóteles considerava que o mal era justamente... Sócrates, me desculpa. Sócrates considerava que o mal era a ignorância. Então, na verdade, por que as pessoas praticavam o mal? Não porque elas, na verdade, queriam. Elas praticavam por ignorar, por desconhecer. Então, é um vídeo muito mais educativo do que um... Eu estou rebatendo uma crítica. Eu estou aqui, na verdade, só levando as pessoas a refletirem, a pensarem. Porque a gente tem que pensar. Porque, às vezes, o nosso pensamento é muito unilateral, ou ele fica muito bitolado numa única coisa, e a pessoa não consegue pensar com amplitude. Do que eu estou falando? Vou me fazer entender. Eu lancei, recentemente, o meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. E aí, eu fiz a divulgação do meu novo livro, lá no Café de Esperança. E aí, a Ana Jesus... Vou pedir para o Lucas, o editor, colocar aqui o comentário dela. E ela colocou assim... Você não é diferente de todas as outras pessoas que usam a popularidade para faturar livros, santinhos, CDs, etc, etc. Eu não gosto disso. Olha, veja bem. Por que eu estou falando que, na verdade, é um vídeo para refletir. E não é porque eu estou bravo. Não é porque eu estou... Então, vocês estão... Tem gente que, toda vez que fala assim... Ah, você nem deveria ter dado moral para essa pessoa. Ela conseguiu o que ela queria. Não tem nada disso. Eu acho que é educativo. A gente precisa se educar. E a gente se educa através do processo de argumentação. Através do diálogo. Gente, não é o que eu sempre falo aqui no canal? Num relacionamento amoroso, por exemplo, tem que haver diálogo. E, por vezes, num relacionamento assim, que a gente tem aqui, por exemplo, eu que tenho um canal, vocês que estão aí do outro lado, a gente tem que ter diálogo. Não pode simplesmente fingir que as coisas não acontecem ou fingir que elas não estão acontecendo. E aí, cada qual vai engolindo as coisas. A gente tem que dialogar. A gente tem que verbalizar. Então, eu acho que isso é muito produtivo. Não é improdutivo. E eu não estou dando visibilidade para uma pessoa que ela conseguiu, que ela queria. Não é isso. Tem gente que quer realmente isso. Agora, tem outras pessoas que valem a pena a gente... Veja bem, eu concordo com ela que tem gente que só quer vender coisa mesmo. E só quer faturar em cima de coisas. Prova disso são igrejas, seja de qual denominação for. Porque, gente, sem vergonha e sacana, nós vamos encontrar em todas. Não é específico de uma ou de outra. Claro que, às vezes, tem umas que tem mais. Porque até a própria concepção que norteia determinada denominação religiosa, por vezes, é meio que... A gente já tem uma certa suspeita em cima dali, porque você vê que a pessoa só quer faturar em cima daquilo. Tem outras que de maneira mais disfarçada, mas também... E assim por diante. Então, claro, veja bem. Eu vou falar como autor. Eu sei de, por exemplo, youtubers, que, meu, sinto muito, mas assim, a pessoa não tem nada a ofertar em termos de conteúdo. Porém, tem popularidade. Não é? Tem milhões de inscritos. Então, quer dizer, as editoras vêm, as editoras vêm, têm interesse, porque vê que ali é um potencial para que eles possam vender livros. Ainda que o cara não fale nada. Ainda que seja uma porcaria o que o cara escreveu. Tem youtuber com 12 anos escrevendo biografia, autobiografia, com 12 anos. Eu fico imaginando o que um menino, uma menina de 12 anos tem para falar sobre a vida. Mas aí é que está. Tem milhões de inscritos. A editora está... Tem editora que não está nem aí. O que importa é o quanto ela vai faturar. Então, eu concordo com a Ana. Eu também não gosto dessas coisas. Eu também não gosto disso. Agora, é simples. Eu simplesmente não compro. Não é? Quando eu percebo essas coisas, a gente tem que ter o senso crítico. Quando eu percebo essas coisas, óbvio que eu não vou comprar. Agora, por exemplo, o que ela fala aqui. Você não é diferente de todas as outras pessoas que usam a popularidade para faturar. Livros, santinhos, CDs, etc, etc, etc. Depende o caso. Por exemplo, eu gosto muito do Augusto Cury. O Augusto Cury, ele tem popularidade, não tem? Ele não tem. Ele escreve livros. Para mim, os livros dele têm conteúdo. Todo livro que ele lança, eu compro. E isso é custoso para mim? Não, pelo contrário. Não é? Eu me sinto agradecido. Pô, o cara está compartilhando. Eu acho ele incrível. E não tenho problema nenhum de falar. Não estou aqui babando o ovo. Padre Fábio de Mello. Já que falou de santinho, de CD. Por exemplo, CD do Padre Fábio de Mello. Eu não compro. Porque eu não curto. Livro do Padre Fábio de Mello. Compro. Só se for livro religioso. O religioso não me chama atenção. Mas livros voltados para a área da autoajuda, por exemplo, eu gosto. Então, vou com muito prazer lá na livraria e compro. Por quê? Porque eu quero beber daquele conteúdo que eu sei que ele tem para me ofertar. Eu sei que ele tem. Então, ele tem popularidade, mas ele tem conteúdo para me ofertar. Você está me entendendo? Ele tem conteúdo. Ele tem qualidade para me ofertar. Então, eu vou lá e compro com prazer. Está me entendendo? Agora, vamos sair um pouco dessa esfera de popularidade enquanto fama. Que foi o raciocínio que eu desenvolvi aqui com ela porque eu respondi o comentário dela. Então, veja bem. Imagine uma padaria que faz um pão delicioso. Então, eu quero que você imagine aí na sua cidade, por exemplo, aquela padaria que é famosinha. essa padaria que tem a fama de ter um pão delicioso, maravilhoso. Todo mundo gosta do pão aí na sua cidade. Logo, essa padaria ela fica conhecida. Ou, usando o termo empregado pela Ana, ela fica com popularidade. Ela ficou conhecida, essa padaria, ela ficou com popularidade. Então, fica evidente que o dono da padaria ele vai faturar em cima da popularidade da padaria dele. Não vai? Ele não vai faturar? gente, hein? Não é uma coisa óbvia? Ele não fatura em cima da popularidade que a padaria dele tem? Não é verdade? E ele está errado? Ele estaria errado se ele, então, na verdade, deixasse isso deturpar os seus princípios. E começasse, então, só porque agora eu tenho popularidade, a minha padaria está conhecida, eu começo a usar ingredientes de péssima qualidade. Ou começo, na verdade, enganar, mexe-se na balança, igual o posto de combustível por vezes faz na bomba, quantas vezes a gente vê nas reportagens, não é? Para querer, na verdade, nos enganar enquanto consumidores. Então, você está pagando por não sei quantos litros e está recebendo menos que isso. Não é verdade? Então, isso é péssimo. Isso é antiético. Agora, se o dono da padaria continua empregando a mesma qualidade que fez com que ele ganhasse a popularidade nos pãezinhos, ele vai faturar por isso. Quanto mais popularidade a padaria dele tiver e quanto mais qualidade ele continuar ofertando nos pãezinhos, mais ele vai faturar. Ué, é uma coisa, não é? Implica a outra e uma coisa traz a outra. E está certo ele de faturar e que bom! Ele priva pela qualidade dos pães, vende mais pães ainda e isso gira para ele e ele recebe o retorno disso. Que bom! Por exemplo, um outro exemplo que eu dei aqui para ela na resposta. Eu costumo frequentar uma das pizzarias mais caras aqui de Dois Córregos. Mas não pense que é, não é? Vou pagar 200 conto de uma pizza. É mais cara em comparação com as outras e por se tratar de uma cidade pequena. Tá? Mas garanto que é muito, né, mais barato do que pizzarias de cidade grande. Mas é a mais cara aqui de Dois Córregos. E pessoas da região, inclusive, de cidades da região, elas vêm aqui para Dois Córregos para comer nessa pizzaria que eu estou falando. Por quê? Por causa da qualidade da pizza. Certo? Então, a pizzaria, portanto, essa pizzaria aqui em Dois Córregos, ela tem popularidade. E sendo assim, ela fatura com isso. E não venha dizer que pizza é tudo igual. Não é. Prova disso é que eu e centenas de pessoas, a gente prefere pagar mais caro para consumir daquela pizzaria porque a gente sabe da qualidade que aquela pizza tem e que aquela pizza ela é diferenciada. Ela é diferenciada. Então, depois de usar esses exemplos, então vamos pegar agora o meu caso particular para eu finalizar esse vídeo que eu considero educativo. Tá? Não é crítica, não é revolta, sabe? Ele é educativo. Eu acredito que a gente tem que educar, dialogar e educar para refletir sobre as coisas. E eu, como filósofo, tenho que refletir. Então, vamos pegar agora o meu caso. Eu ganhei popularidade com o YouTube? Sim, óbvio, ganhei. Hoje eu estou gravando dia 2 de abril. Semana passada, completamos 100 mil inscritos. Então, claro, você ganha popularidade. Ganhei popularidade aqui com o YouTube. E por que que eu ganhei popularidade? Veja bem, parece que eu estou me achando. Então, eu não vou nem falar, sabe, do meu esforço, porque eu sei o quanto eu me esforço, eu sei o quanto eu busco fazer pelo canal, eu sei o quanto eu busco fazer pelas pessoas. Mas não vou ficar falando de mim, não. Eu vou falar a partir do relato das pessoas, a partir dos comentários que eu vejo aqui no canal. Então, não vou falar eu me defendendo, não. Tá? Como eu defenderia a pizzaria, por exemplo, porque eu sei que aquela pizzaria tem qualidade. Como eu defenderia uma padaria, porque eu sei que tem qualidade. Como eu defenderia uma oficina mecânica, porque eu sei que tem qualidade. Eu não vou me defender. Eu vou usar os comentários aqui das pessoas. As pessoas, elas deixam milhares de recados aqui por mês, querendo dizer nesses recados que eu ofereço um serviço, vou colocar serviço entre aspas, que eu, André, ofereço um serviço de qualidade que tem ajudado milhares de pessoas a se libertarem, a quebrarem com estruturas de pensamento que, de repente, as aprisionavam. conseguirem olhar com muito mais clareza para as coisas que antes elas não enxergavam. E aí é que tá. Essas pessoas entraram aqui no meu estabelecimento comercial, então, por exemplo, assim como você entrou na padaria, você entrou na oficina, eu, André, entrei na pizzaria que eu gosto aqui em Dois Corvios, por exemplo, porém, todas essas milhares de pessoas que deixaram o recado aqui no YouTube entraram no meu estabelecimento comercial, vamos assim dizer, consumiram o meu produto e não pagaram nada por isso, não é? E incrível que disso, por exemplo, ela não fala no comentário dela. Isso ninguém fala, não é verdade? Geralmente, por isso que eu falo que as críticas, por vezes, elas são unilaterais. a pessoa não pensa ela própria está lá no canal, ela está lá assistindo o vídeo, não está pagando nada por isso, é como se ela tivesse entrado na padaria, consome o pãozinho lá da padaria e depois ela fala ainda para o dono da padaria. É, e você fica vendendo essa rosca doce aí, fica cobrando por essa rosca doce aí, você quer o quê? Você quer faturar vendendo essa rosca doce aí? Cara, ela acabou de comer o pãozinho de graça, ela comeu o pãozinho de graça e ela está reclamando que o dono da padaria vende a rosca doce. Você está entendendo? É mais ou menos isso o que a Ana fez reclamando lá no canal, por exemplo, falando que eu quero faturar. Ela consome o meu produto de graça, não paga nada por isso, não é? Assistiu todos os vídeos, vê todos os vídeos do Café de Esperança, eu já vi comentários dela em muitos outros vídeos, e aí ela reclama porque num determinado produto que eu estou divulgando lá, eu cobro por isso. Então, é meio incoerente, assim, é meio, para mim, falta esse raciocínio, por isso que eu digo que é educativo o que eu estou falando aqui, porque às vezes muita gente, como a Ana, desenvolve o mesmo raciocínio, achando que a gente só quer faturar em cima das pessoas, entende? É o que eu estou dizendo, eu concordo com ela, em partes, por exemplo, repito, volto naquela questão, eu não compraria o livro de um youtuber de 12 anos, porque para mim ele não tem conteúdo, o que ele vai me oferecer como conteúdo, não é? Não compro. Agora, aí que está, é simples, é só não comprar, não é verdade? É só não comprar, gente. Assim como eu disse, eu compro os livros do Augusto Cury, porque para mim ele tem conteúdo, cara, ele vai me ajudar. Agora, veja bem, eu estudei, eu tenho um canal, eu mostro aqui, então, eu estou mostrando o meu conteúdo aqui, vai de você acreditar que o meu livro pode ajudar você ou não. Agora, não pense que eu vou dar o meu livro de graça, porque eu não vou dar. Não pense que eu vou disponibilizar o meu livro para download, por exemplo. Não vou, porque é trabalhoso, é um trabalho, é um trabalho digno. Diferente de muita gente que ganha dinheiro de maneira desonesta, eu não estou ganhando dinheiro de maneira desonesta, eu estou oferecendo um conteúdo que eu sei o que eu escrevi. E eu sei o quanto esse conteúdo pode ajudar as pessoas. Basta você fazer uma análise do que você já viu no canal. Então, quer dizer, eu sei que se eu consumir um produto do Padre Fábio de Mello, um livro, aquele livro vai me ajudar. Eu sei que se eu consumir um livro, um produto e um conteúdo do Augusto Cury, aquilo vai me ajudar. E eu vou pagar por aquilo. Assim como se eu for num especialista, por exemplo, num médico, eu vou pagar por aquilo. Porque eu sei que ele vai me ajudar. Então, pra mim, o raciocínio é simples. Por isso que eu acho que falta esses processos reflexivos e falta essa elucidação nas pessoas por vezes. Então, por exemplo, escrever um livro, como eu escrevi agora, que eu pedi pra editora me dispensar do contrato pra que eu pudesse escrever por conta, tem todo um processo de gasto, gente. Diagramação, capa, a gráfica não é barato, o registro no ISBN, na Câmara Brasileira do Livro, com os correios. Quer dizer, tem um gasto enorme. Então, quer dizer, a pessoa acha que, por exemplo, segundo o comentário dela, então, o raciocínio dela deveria fazer o quê? Eu não deveria escrever o livro ou se tivesse escrito deveria disponibilizá-lo de maneira gratuita? É isso, mais ou menos, o que seria o raciocínio dela? E aí, pra finalizar, por exemplo, eu perguntei pra ela, qual a sua profissão? Ana, qual a sua profissão? Você cobra por isso? Você é conhecida pelo que você faz? Você tem, portanto, popularidade? Ainda que você seja uma manicure, não é, não tem problema algum e isso não é demérito pra ninguém. Se eu sou um varredor de rua, sabe, se eu faço faxina, mas, por exemplo, tem faxineiras aqui em dois colos que têm popularidade, são conhecidas por causa da qualidade, tanto que você não consegue contratá-las. Elas estão com a agenda cheia. Por quê? Porque elas têm popularidade, cara. Porque o serviço delas, elas fazem uma bela de uma faxina. e são de confiança. Então, elas têm qualidade, tanto que elas cobram mais que as outras. Então, por exemplo, a minha questão é simples. Você, Ana, que escreveu esse comentário, qual é a sua profissão? Você cobra por isso? Você presta algum serviço de forma gratuita, como eu, por exemplo? Porque todos os vídeos aqui, ninguém tá pagando nada. os vídeos que você, Ana, bebeu e bebe lá no Café de Esperança, você não paga nada por isso. Você faz isso na sua vida diária, na sua vida cotidiana? Porque eu acredito que, primeiro, pra gente criticar alguém, pra gente falar de alguém, pra gente já se armar em cima de alguém, primeiro a gente tem que analisar a nossa própria vida. Primeiro a gente tem que fazer. Sabe? As nossas palavras, elas têm que ser consequência, primeiro, das nossas atitudes. Então, é muito mais fácil a gente criticar os outros, é muito mais fácil a gente já se armar, a gente já se encher de raiva e jogar essa raiva em cima das pessoas. Mas quando a gente não analisa, de fato, as coisas como elas são, Ana, repito, você continua sendo sempre muito bem-vinda lá no Café de Esperança e aqui no Ponto de Vista. Continue consumindo, sabe? Os vídeos e as reflexões, se elas te ajudam, e eu acredito que ajudam, porque eu já vi outros comentários seus lá, elogiando, não sei o quê. Só que no momento que eu ofereço um livro que eu tô vendendo, aí eu sou o quê? Eu sou um cara desonesto? Então, você continua sendo bem-vinda no canal. Agora, se o livro pra você não vai te acrescentar nada, é simples, não compre. se o livro é o tipo de coisa que você não gosta, é só não comprar. É só não entrar no site e não comprar o livro. Se o livro não vai te acrescentar nada, se eu não tenho conteúdo nenhum pra te ajudar e o livro não vai te ajudar porque você acha que eu sou um capitalista, que eu só quero me aproveitar da popularidade pra faturar dinheiro, então não compre. Não faça nada que vai contra os seus princípios. É simples assim. A coisa é simples. Na verdade, somos nós que complicamos elas. Complicamos demais por vezes. Não é? Então, eu vejo, às vezes, muita amargura onde poderia ter muito mais doçura. Tenhamos mais doçura. e aí a nossa vida se torna mais leve e mais doce. Certo? E repito, não estou fazendo isso como uma réplica porque eu estou revoltado, porque eu quero desabafar, como já aconteceu em outros vídeos. Né? E que teve outras situações que eu vi que realmente eu poderia não ter falado. Nessa daqui, eu estou falando de maneira natural porque eu acho que ela é educativa e nos ensina a pensar melhor sobre as situações e cada caso é um caso, cada situação é uma situação e a gente tem que ter um olhar com mais abrangência. Certo? Ok? Amiguinhos, todos na paz do Senhor. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Aguardo você lá. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Música